e estamos ao vivo e vamos chamar e vamos ver se eu sei fazer isso fazer uma transmissão ao vivo com tal que te precisa aguardando tal que te precisa olha a diva aí deixa eu aumentar um pouquinho que eu sou meio surdo já tem três pessoas, vai aumentar mais que eu sei quatro, três, dois, um não liguem se passarem gatos na minha frente, isso é o home office oficial e nem se vocês ouvirem barulho de ônibus, porque eu estou trabalhando na sala de casa então, obviamente, não tem barulho de passarinho é só barulho de ônibus, que é pra sacariar a vida mesmo bom, vou fazer o cabeçalho aqui pra chamar, porque a gente tem uma hora cravado então o Instagram é tipo Gugu Liberato valendo! vamos lá então, gente eu estou querendo gripar, então não liguem se eu só dar uma mini limpadinha prometo que não tem coisas nojentas aqui gente, muito bem-vindos meu nome é Daniel Rivers, pra quem não conhece sou fundador e professor aqui da Rivers, escola de games e designer espero muito que vocês tenham acompanhando aí estejam acompanhando todas as notícias da escola a gente está numa fase bem chatinha, fase de quarentena todo mundo aí se prevenindo, tentando ao máximo ficar em casa, é chato e etc e é por isso que a gente aqui da escola tomou a partida de meio que de repente dar algumas opções, dar algumas dicas pra você, usuário aí pra você, designer, pra você, artista, pra você, editor de vídeo pra você que trabalha com mídias sociais de alguma maneira alguma arte digital, se você é algum influencer de repente então a gente está aí entrevistando várias pessoas hoje a gente está já dando start aqui com a Priscila daqui a pouco eu vou chamar ela e segunda-feira tem um professor de inglês e depois o pessoal de games e por aí vai dá uma olhada lá, por favor, gente então sempre recomendo muito aí vocês compartilharem as coisas da Rivers vai agregar muito na vida das pessoas beleza? Sem mais delongas quero chamar aqui a Priscila, essa diva que vocês estão vendo aí vulgo minha namorada reza a lenda e a Priscila a Priscila vai se apresentar muito melhor pra quem não conhece tanto é que até nas divulgações eu marquei todas as iniciativas que ela tem então ela é fundadora da agência Talk to You que também é uma escola nas horas vagas quando eles podem e ela tem uma iniciativa muito recente aí que é o Quero Ser Uma Girl Boss e ela vai explicar um pouquinho melhor seja muito bem-vindo e muito obrigado pelo convite Pri explica um pouquinho aí quem que é você o que que você faz e por que que você está aqui hoje Olá pessoal Oi Meire Bom E olha Meire Estamos super abertos a por favor comentarem enfim meu nome é Priscila eu tenho 27 anos e atualmente eu tenho a agência Talk to You e é a Talk to You School que é nada menos do que uma escola dentro de uma agência então a gente vem com 15 reais vem com temáticas reais eu sou formada em design né há 8 anos mais ou menos tenho experiência de mercado já trabalhei com Maurício de Souza Produções FIAF Escola Kuka tive um background bem legal porém acabei migrando dentro do universo para trabalhar com marketing e acabei me especializando em marketing digital nesse meio tempo fiz vários cursos para justamente poder entender melhor o que que era marketing digital hoje a gente vocês mesmos assim que trabalham com isso não tem não existe uma faculdade específica você tem muito curso livre que você pode fazer especializar e atualmente além da agência e da escola eu tenho meu segundo projeto que é o Quero Ser Girl Boss que é um blog de empreendedorismo feminino que é onde eu dedico o meu propósito de ajudar outras mulheres com foco no empreendedorismo uma orientação e mentoria dentro do que é esse universo de empreender né mas é isso para ser bem resumida para não tomar muito tempo beleza bacana volta e meia estou fazendo projetos depois para a escola Rivers então eu estou bem inteirada de tudo que acontece enfim bacana e aí pessoal muito obrigado por estarem aqui online a gente vai dar um jeito de baixar esse vídeo e deixar depois no IGTV né eu e a Pri já estamos procurando uns macetinhos aí Reza a Lenda que tem maneiras quem quiser deixar umas sugestões aí também a gente está sempre aceitando e vamos dar um oi para o pessoal do ônibus que está aqui fazendo o meu barulho então é o seguinte gente como vocês viram o tema aí a gente quer falar a gente quer mostrar e provar para vocês então nada melhor do que uma profissional do mercado que trabalha justamente com esse tipo de demanda a gente quer interar você que Facebook Instagram Twitter e seus agregados não é só para ficar postando besteira e meme e ficar postando fotinha de academia né a Priscila justamente dentro de todos os trabalhos e serviços que ela oferece lá como uma terceirização dentro da empresa dela ela também cuida de redes sociais de empresa então para você que está chegando agora e nunca ouviu falar do seu universo ou só suspeita que existe esse universo a Priscila hoje vai explicar um pouquinho melhor do que que dá para fazer né em termos de marketing o que que essas ferramentas oferecem cada uma tem as suas regrinhas essas burocracias né então ela vai explicar um pouquinho melhor então Pri como a gente está começando aqui pelo Instagram vamos começar com ele aí se você achar uma boa ideia vamos falar aí o que que o Instagram pode fornecer como ferramenta de engajamento para de marketing para de repente qualquer pessoa que tem uma iniciativa de montar uma empresa então de repente tem um tatuador que montou uma empresa tem uma moça que abriu um salão de cabeleireiro e eles querem de repente começar a arriscar o marketing pelo Instagram o que que o Instagram oferece para a gente conta para aí conta para a gente bom eu vou falar um pouco também de números para mostrar a proporção para vocês em relação a como é potencial a rede social né em específico o Instagram o Instagram ele tem engajamento né que seria onde as pessoas interagem mais é 30% a mais do que o Facebook né há poucos dias também eles bateram a meta de né meio que dobrou o valor de interações que existe no Instagram é o dobro do que existe no Facebook então só para vocês entenderem a proporção de como é essa rede social e como ela tem crescido muito mais até às vezes afogando um pouco o Facebook né de um modo geral as pessoas que estão no Instagram tendem a também seguirem marcas então é interessante que mesmo você designer mesmo você profissional artista 3D enfim você tenha o seu Instagram profissional com foco profissional porque as pessoas gostam disso elas gostam de seguir entender o que está acontecendo seus projetos então saber separar isso projeto pessoal de projeto profissional é muito importante porque não é a mesma coisa né você deixar isso muito para fora é muito ruim e aí automaticamente o Instagram ele consegue não só dentro da ferramenta mas ele traz várias outras oportunidades voltadas a você conseguir criar sua loja ou até mesmo oferecer um pouco dos seus serviços e automaticamente se exibir para os profissionais que podem estar interessados em você seja você um influenciador ou seja você um especialista em marketing ou você especialista em 3D é importante que você tenha essa visão sobre como as pessoas estão aqui né no Brasil em geral né são mais ou menos 300 desculpa 30 milhões usuários então isso dá também uma grande proporção sobre a quantidade de pessoas que estão lá né tanto no Facebook quanto no Instagram entendi bacana interessante o legal é que enquanto a Priscila estava explicando aí temos uma cliente dela ao vivo aqui que é a Meire Meire muito obrigado por estar participando um grande abraço para você e ela até falou que eu tinha essa crença e você me ajudou a ter esse olhar estratégico que vem me dando excelentes resultados obrigado então gente um case ao vivo aqui a cores beleza muito obrigado pelo feedback Meire e é isso então gente deu para ver que no Instagram sim oferece como ela disse 30% a mais do que o engajamento do Facebook tem né então sei lá de repente há uns anos atrás eu tinha mais a impressão que o Facebook era mais forte com o tempo né a própria Pri também agradeço que ela e era muito bom o Facebook antes sim sim então e aí você me ajudou a quebrar um pouco essa barreira de Instagram que eu só via né coisa besta Instagram só via gente postando coisa boba de viagem não que é boba mas muita coisa pessoal que a gente considera pessoal e aí você vai vendo que você pode engajar coisa para o seu negócio então bem bacana você consegue segmentar somente para o público que você está ali procurando então muito bacana então você até citou um negócio aí que eu achei interessante você recomenda então 100% a pessoa separar né então vamos supor que tem um dono de um estúdio de repente de que nem o exemplo que eu dei antes é de tatuagem então ele tem a vida pessoal dele lá ele tem de repente tem filho né ele tem um hobby aquele é de skate etc etc só que ele também tem o estúdio dele né então você recomenda de repente esse tipo de pessoa separar de repente até três perfis então se for o caso um do pessoal um pro hobby caso ele queira e um do trabalho é porque o mais importante nesse nesse comentário em geral né pensa a impressão de alguém que vai contratar você é a mesma coisa em relação a uma questão de contratação né se eu sou uma pessoa que trabalho com marketing eu quero me posicionar nas redes sociais como marketing eu não vou postar uma foto de biquíni no meu perfil profissional mas eu tenho liberdade pra fazer isso no meu pessoal então é um pouco esse mindset né o menino o cara tá lá bebendo com os amigos ele não vai postar isso no perfil 3D dele né talvez ele poste um stories que é uma um cotidiano né sei lá descansando e tal mas ele não vai deixar aquilo explícito na timeline no feed do instagram pra que vejam né então é um pouco essa questão como você quer ser enxergado em relação a perfis profissionais o perfil pessoal também tem que ter um certo cuidado muita gente acaba deixando privado o que é muito interessante deixar o seu pessoal privado com pessoas que você só conversa com seus amigos e aí o profissional você pode deixar aberto mas você tem um pouco essa estratégia de falar da maneira correta e com cuidado pra justamente você não ter um problema depois ou passar uma mensagem errada entendi e aí por exemplo né tem duas questões aí você falou de stories né então a gente tem possivelmente já faço nítido aqui durante o nosso bate-papo dá pra ver que tem por exemplo os stories e tem as postagens e quero acreditar eu quero que você explique um pouco melhor até que são abordagens em termos de marketing diferentes qual que é a diferença nítida de uma postagem pra um stories explica pra gente normalmente as postagens elas vão trazer ou alguma informação ou algum produto ou alguma dica enfim algum conteúdo em específico e o stories ele nada mais é do que você contando histórias então automaticamente é como se você estivesse contando o seu dia a dia ah de manhã eu tiro uma foto tomando café depois da tarde eu tiro uma foto do meu almoço ou falo alguma coisa enfim é você contar qual é a sua sua história durante aquele dia né então as dinâmicas são diferentes você não ultimamente o correto não é você ficar postando toda hora no instagram é você faz um post hoje talvez um amanhã ou um depois de amanhã né você tem uma frequência menor já no stories não você tem permissão a fazer quanto você quiser todos os dias você quer registrar um momento antigamente a gente parava registrava um momento e tirava uma foto agora não a gente para pra te fazer um story e faz um story então a gente mudou essa cara do que a gente fazia pra você acaba criando um hábito na verdade né pra você contar e compartilhar com as pessoas o que você tá fazendo então a diferença seria essa métrica né mais produto mais informação no instagram coisas mais densas né você pode escrever legendas maiores e no stories é algo mais rápido ali do seu dia a dia tanto que assim quando você faz um monte de stories fica aquele monte de pontinho lá em cima ninguém vê assim né a média é você fazer uns quatro cinco stories falando sobre algo porque a pessoa vai pular e você consegue também ver essas informações quando você arrasta pra cima depois que você puxou né o seu story você consegue depois que você publicou o story você consegue arrastar e dê quantas pessoas pularam quantas pessoas assistiram então é legal pra você ver também o que o seu público tá gostando uma média né legal então digamos que pela postagem você ganha o público e nos stories você sustenta a qualidade dele basicamente é isso a pessoa tá vendo como você disse a rotina eu tomando café e tal então se você convertei isso pra uma empresa de repente mostrar a rotina da empresa em si então se é uma empresa de marketing de repente não sei de repente mostrar um pouco do trabalho do pessoal dentro do que pode tem muita empresa que é trabalho de contrato mas de repente o que pode mostrar e divulgar o pessoal sustenta isso via stories é mais ou menos essa ideia e é bem isso e essa questão da humanização não adianta e aí eu já falo às vezes eu sou até um pouco dura em relação a isso eu falo não adianta você querer vender um produto e você não aparecer seu produto tem que ter uma cara tem que ter alguém por trás né então ah você é artista 3D você gosta das suas coisas mas você não gosta de aparecer esquece sabe você tem que aparecer como que essa pessoa vai te reconhecer em algum lugar ou vai te reconhecer na rua pra deixar alguma coisa com você né então todas as marcas precisam ter uma cara né claro por exemplo se a gente for dar um exemplo de Coca-Cola Coca-Cola é uma marca muito grande não tem como ter uma pessoa ali já tá consolidada já mas não é nem essa questão de estar consolidado é o que que eles fazem nesse caso quando são grandes marcas eles contatam influenciadores pra serem a cara deles pra mostrar o lifestyle então é bem isso assim é você não só vincular só a sua marca é você falar como ser humano pra que as pessoas também sintam sintam íntimas né quantas vezes eu já segui agora que eu tava procurando sofá quantas vezes eu entrei em vários perfis e aí teve um específico que me ganhou porque a gerente tá toda hora fazendo stories tá brincando tá toda vez ela tá vestida de um milhão de coisas o que que ela fez ela chamou atenção ela soube chamar a atenção pode ter sido de uma maneira que ela é besta ridícula talvez mas isso chamou minha atenção eu criei empatia com isso e aí automaticamente a conversão dela vai ser muito mais fácil pra eu fechar com ela do que eu fechar com outro que eu só vi uma foto de sofá né então é um pouco esse peso que você tem que ponderar que é interessante pra você humanizar sempre o seu negócio sua marca você profissional se você é design marketing e tal você tem que colocar sua cara assim né não dá pra ah eu quero deixar tudo bonito né todo cheio de design mas você nunca parece então é tem que ter esse vínculo também a americana temos que ter duas contas pessoal e profissional porém as pessoas querem ver a cara do dono então o story entrega a pessoa e o serviço e o serviço exatamente exatamente bacana pessoal que tá aí já eu agradeço mais uma vez vamos aproveitar fazer aquele jabazinho básico né então quem nos segue é a Priscila por favor clica nela aí arroba tal tem todas as iniciativas dela segue a escola rivers e vice-versa então aí arroba tem a talk to you a gente talk to you tem a talk to you school né e daqui a pouco eu quero até que ela explique um pouco sobre a nova iniciativa dela do quero ser go boss né daqui a pouco a gente chega lá e até você citou de repente da coca-cola que eles até chamam de repente uma pessoa pra ser a cara da coca-cola né então antigamente eu acho que no tempo da TV assim o pessoal chamava realmente do garoto propaganda né ou a garota propaganda né Daniela Sicarelli no tempo da da Fanta acho que eu não lembro agora enfim né então quer dizer que a conversa peps isso então quer dizer que mais ou menos a conversão desse conceito pros tempos atuais de repente tem um cargo uma carinha e você pode pagar uns valores salgados pra essa pessoa pra ela ser a cara da sua empresa né existe esse cargo conta pra gente um pouco sobre esse cargo aí sim exige qual que é o nome técnico né na verdade normalmente eles chamam às vezes depende do que a marca vai posicionar pode falar que ele é um embaixador ou que ele é o influenciador da marca enfim tem ele motivos né tem alguns exemplos pra fazer comparativo por exemplo tinha aquele garoto que fazia a propaganda da Vivo que ele é ruivo ficou o nome dele é Garoto da Vivo né ele tem um nome quem é fã conhece tal mas pra mim ele é o Garoto da Vivo então é um pouco essa a jogada que acontece agora em relação às mídias então eles contratam influenciadores também pra isso e fica um exemplo bem importante assim né influenciadores ganham muito dinheiro realmente eles conseguem fazer não até mesmo pelo YouTube porque o YouTube ultimamente pelo que eu já estudei em cima não tem rendido tanta grana mas eles ganham com os trabalhos paralelos então quando esse influenciador vai se vincular a uma marca automaticamente se essa marca vamos dizer a Coca-Cola aí surge um caso sei lá que nem teve o rato da Coca-Cola surge o caso falando do rato da Coca-Cola e comprova-se que é real essa pessoa está vinculada a essa marca então automaticamente ela também vai a imagem dela pode ser prejudicada nesse meio tempo a mesma coisa acontece quando a marca tem um contrato com o influenciador e o influenciador faz alguma coisa que não condiz há tempos atrás aconteceu a questão do Cossiello e alguns comentários que surgiram no Twitter e aí várias marcas quebraram o contrato com ele que ele tinha lá de embaixador enfim então existe esse risco para ambos e por isso que existem esses contratos tão caros porque ao mesmo tempo que você trabalha com a divulgação você tem uma imagem vinculada então é importante ter essa ideia de como é poderoso esse vínculo entre marcas influenciadores ou pessoas famosas entendi e você tinha até citado o caso lá por exemplo da moça a dona da empresa lá que estava vendendo sofás que você procurou e ela tinha um jeitinho X que te chamou atenção te prendeu daí você pode de repente até estudar como uma ferramenta de marketing né e isso me faz lembrar por exemplo daquele cara chato que tinha lá da Casas Bahia quer pagar quanto era uma baita de uma estratégia acabou virando um jargão um meme que eu consigo vincular inclusive sei que independente se o cara é chato ou não todo mundo sabe que ele é o cara da Casas Bahia e acaba fortalecendo todo o engajamento vira uma ferramenta mais fácil de você propulsionar então é tudo atrelado então eu acho que no final das contas acho que vale muito a pena para você entender qualquer mídia social um bom estudo estudo bem mais profundo de marketing acredito que sempre está meio que vinculado uma coisa com a outra é meio difícil você separar os assuntos estou indo no caminho certo sim sim e uma coisa dentro do que você comentou que eu acho que é bem interessante depois dessa live eu acredito que muita gente vai começar a reparar isso um pouco mais mas o que acontece quando a gente vê influenciadores eu acho que é importante a gente falar isso porque é um posicionamento que vocês também tem que criar quando a gente vê influenciadores ou pessoas que são famosas no instagram sei lá como vocês querem dizer eles tem os trejeitos ou tem um modo de falar ou tem uma característica esses últimos tempos eu estava estudando sobre isso a gente chama de BFF persona que é como se você cria uma persona sua que ela não é exatamente a pessoa que você está todos os dias em casa a hora que desliga a câmera mas você cria esse BFF que seria um best friend forever um melhor amigo para o seu seguidor então você age de um jeito que essa pessoa sinta acolhida sinta próxima de você e depois que eu comecei a estudar isso eu comecei a ver reparar de uma maneira diferente a forma como esses influenciadores escrevem nas legendas a forma como eles falam no stories e por que é legal que vocês saibam disso porque vocês também vão estar atrás de pessoas que tenham interesse no conteúdo de vocês e automaticamente essas pessoas precisam se identificar com o que você escreve nas agendas com o que você responde de comentário ou o que você fala no stories principalmente falando de um mindset sobre artistas 3D ou artistas em geral as pessoas te admiram elas gostam do seu trabalho então como você vai falar com essas pessoas você vai acolher elas você vai ajudar elas ou não você vai ser mais recuso você não vai falar então tem tudo isso para que a mídia social funcione e você consiga segurar essas pessoas entendi entendi interessante é como se fosse um personagem que ele fala a mesma linguagem do público-alvo dele então se de repente você trabalha com um público jovem por exemplo eu sou dono de uma escola de games então nos meus stories pelo menos eu me sinto um pouco mais permissivo para falar uma linguagem um pouco mais jovem então tem muita postagem que a gente fala tipo bora fazer uma aula experimental e não vamos agendar uma aula experimental entendeu então como eu tenho muito jovem que o pessoal é viciadão em videogame curte essas coisas mais de jovem se bem que videogame de um dia já perdeu um pouco essa conotação de coisa de jovem tem pessoal de todas as idades jogando mas eu acredito que pelo menos eu quero contar que isso existe porque eu já estou aplicando mas eu fico imaginando de repente uma pessoa uma empresa uma agência que cuida do facebook instagram sei lá do escritório de advocacia não pode ficar com esse negócio de bora e vamos ver e vamos lá firmeza valeu falou não pode tem que ser uma linguagem um pouco mais dentro do público-alvo de repente o cara que está indo procurar o instagram de um escritório de advocacia está justamente querendo os serviços dele ninguém quer ver um advogado moderninho demais então eu acredito que isso tenha tudo a ver realmente como você disse o BFF Persona ele é um personagem justamente que ele está adaptado para a linguagem daquele público-alvo então de novo mais uma vez um estudo de Persona Persona é uma das matérias de marketing e aí eu quero perguntar você tem a Talk2YouSchool e lá dentro você ministra opa, caiu é o gato o gato também é uma persona essa gata aí ela é a persona da Priscila ajuda a vender os cursos dela é, elas passam aqui aí eu quero perguntar lá no seu curso na Talk2YouSchool você ensina alguma estratégia de marketing você atrela isso com estratégia de mídia social como é que funcionam os seus cursos é, hoje o nosso curso principal né, o de marketing digital para para quem quer né, oferecer serviço de marketing para outras empresas ou para quem é empreendedor e quer fazer tudo sozinho porque a gente sabe que nem todo mundo tem grana para isso né, para contratar uma agência em geral então é um pouco esse o propósito do curso né ou gerar renda através de clientes ou é, você mesmo fazer sozinho para que você alavante as suas mídias e tudo mais é, no curso de marketing digital em si né, a gente faz toda uma orientação voltada para que você comece saiba é, do início ao fim a produzir é, um conteúdo interessante até você anunciar realmente no Facebook e no Instagram né, nosso foco é bem Facebook e Instagram porque são maneiras mais baratas de você poder gerar anúncios né, do que Google por exemplo que acaba tendo um custo maior é, e além disso né a gente traz sobre gatilhos mentais como você produz uma legenda da maneira correta para que as pessoas cliquem no seu anúncio é, fala um pouco mais sobre não só a questão do Instagram mas por que que é importante você ter o Facebook também como você gera conteúdo para essas mídias como você conversa a criar sua persona também né porque todo mundo tem nichos diferentes né a persona na mídia social ela é diferente do público-alvo né no público-alvo quando a gente vê uma propaganda na televisão você está mostrando para todo mundo é uma massa né mas quando você fala de persona você pode escolher uma persona que tem exatamente 24 anos está saindo da faculdade quer mudar alguma coisa enfim então a gente fala sobre tudo de marketing né claro a gente não consegue aprofundar absurdamente mas como dentro dos cursos eu acabo colocando sempre o feedback de 30 dias após o curso né então a gente fica ainda 30 dias acompanhando para ver todo o procedimento como está funcionando se os alunos estão conseguindo aplicar né mas que de certa forma possa trazer os resultados através de anúncios né e também o posicionamento nas mídias então é realmente um beabá até o avançado para que tanto empreendedores como designers ou alguém da área de criação que quer vender o serviço de social media né que é bem legal dependendo do que você seguir né consegue te gerar uma renda bem boa tem clientes que você pode pegar por 500 400 reais mas tem clientes que você pode pegar contas de mil 2 mil 3 mil reais por mês para cima então é depende muito da sua vontade de como você vai associar nessa busca né inclusive a gente vai ter uma turma agora online justamente por motivos de quarentena então ela está super exclusiva eu nem postei ainda mas anuncia aqui já a exclusividade da escola Rivers dia 13 de abril vão ser quatro dias 13 não desculpa dia 14 14, 16 20, 23 vão ser as terças e quintas e as aulas são ao vivo então existe todo background de feedback de conversação para que vocês também possam tirar dúvidas enfim com um preço promocional de 50% então depois daqui vocês vão lá no Tabo to you school e vejam o ponto que eu vou liberar depois maravilhoso maravilhoso e você tem site também né fala aí para a gente qual que é o seu site para quem quiser conhecer mais sobre a Talk to you em geral né talk2 numeral 1.com.br lá a gente fala um pouco da empresa da agência como a gente trabalha e lá também nas abas vocês conseguem ver o que a gente tem da Talk to you school né os cursos enfim lá tem bastante coisa do portfólio bastante coisa legal para vocês verem um pouco de como a gente trabalha sensacional então pessoal bora buscar aí né como ela já disse tem o Instagram Talk to you school e tem a Talk to you agência né então dá uma olhada lá eu quero perguntar um pouquinho mais sobre outras mídias sociais eu quero perguntar um pouco sobre Facebook Twitter convenhamos que existem outras ferramentas mas antes eu queria que você contasse um pouquinho do seu projeto recente aí que eu quero ser Girl Boss quero que você explique aí de repente o que que te deu essa iniciativa né geralmente a gente começa a criar alguma coisa primeiro por uma vontade própria e segundo porque você sente uma necessidade seja no mercado seja na tendência como as pessoas pensam né eu quero entender qual foi o seu estopim da onde veio a ideia e o que que é a ideia pergunta aí pro pessoal um pouco bom acho que pra começar seria assim eu tenho agência gosto do que eu faço amo o que eu faço mas eu sentia que tava faltando algum propósito no que eu faço né não adianta só você abrir um negócio ganhar o dinheiro se você não tem algo que você acredita muito além e aí automaticamente como eu acabei empreendendo sem muito tem uma pretensão né eu não planejei isso rolou deu certo e estamos aqui eu eu queria um propósito em ajudar outras pessoas a conseguirem empreender né porém com o tempo eu comecei a ver que existiam muitas mulheres que gostariam de empreender mudar de vida melhorar o salário enfim e não tinha esse suporte não tem esse feedback eu mesma não tive também né então eu resolvi criar um blog né na verdade eu quero ser Roboss com foco em fazer posts relacionados a dicas para empreendedoras falar um pouco mais com essas mulheres que estão empreendendo ou tem vontade de empreender estender a mão e poder ajudar nesse beabá então meu propósito é ajudar mulheres empreendedoras a atingirem o sucesso né e automaticamente acabaram surgindo outras coisas nesse meio tempo então ainda está no guardada a ideia mas eu pretendo fazer um podcast alguns vídeos em canal do YouTube então legal para que movimente e eu possa atingir essas mulheres de uma maneira positiva né estou gerando alguns conteúdos diferenciados no meu Instagram então é todo um movimento para também eu começar a e olha só eu acho que eu vou dar até como um case de exemplo né meu Instagram pessoal né que é esse vocês estão vendo que eu estou falando aqui meu foco nunca foi falar sobre empreendedorismo feminino então eu estou tendo um retrabalho em qual audiência que eu vou atingir porque a audiência que eu tenho hoje né ela não é a audiência que eu quero atingir então não adianta nada para mim ter os 7 mil seguidores porque a maioria deles não está vinculado ao meu tema então tem todo esse passo a passo que você também sempre precisa reestruturar e de certa forma assim está sendo recompensador para mim justamente por ter um propósito tem um motivo por trás né sensacional e quem quiser saber mais sobre o trabalho do Quero Ser Girl Boss onde essa pessoa pode encontrar no seu próprio perfil mesmo isso pode entrar no meu perfil e quem quiser ler o blog entender um pouco mais o que tem lá de conteúdo é sensacional beleza eu vou ingressar para as próximas perguntas mais uma vez quero agradecer todo mundo aí que está entrando acenando mandando joinha muito obrigado gente muito importante segue a gente aí acredito que quem está na live já está seguindo a gente segue a Pri também aproveitar mais um merchanzinho importante que agrega muito para vocês gente a Escola Rivers aqui tem algumas parcerias tem a parceria já antiga da casa que é a Talk to You a Priscila ela ajuda toda a identidade visual e divulgações da escola desde 2017 então todo o crescimento da escola eu tenho muito a agradecer a Priscila e todo o pessoal que está com a gente agradeço muito e agora a gente tem aqui promoções também gente para quem quer ingressar algum curso de games aqui pode entrar em contato mandar direto para a gente tem um contato com a escola heroes.com.br também e a gente inclusive está com uma parceria bacana com a Wacom e com a Wild School Wild School pra quem não conhece é uma escola de inglês a gente vai fazer uma live com o Luiz segunda-feira que é o dono de lá o cara já morou em vários países diferentes teve didáticas diferentes muito importante e ele vai falar sobre a importância da prática do inglês na quarentena beleza vai agregar vai agregar bastante e a gente tem para quem é aluno rivers ganha desconto com eles e ganha desconto numa mesa digitalizadora da Wacom para quem trabalha com artes para games sabe a importância que é desse hardware maravilhoso voltando ao assunto eu me sinto meio faustão nesses momentos reclames do Plim Plim então eu queria perguntar a gente está falando aqui até agora basicamente de Instagram a gente pincelou alguns momentos de Facebook você já falou um pouco da diferença mas como tem gente que está entrando aí eu queria que você acentuasse um pouco mais de ênfase agora qual que é a maior diferença gritante entre Instagram e Facebook de repente algum tem uma propensão para um lado o outro tem para outro um tem mais facilidade para encontrar um público como que funciona a ferramenta de engajamento do Facebook conta para a gente tá bom no Facebook o que tem de diferente assim do Instagram no Facebook a gente tem hoje claro eu também tenho no Facebook tem muita gente jovem que tem mas a maioria do público mais velho tá no Facebook então há normalmente um público maior tá conseguindo interagir e utilizar a ferramenta já no Instagram a gente tem um público bem mais jovem mais enterado por causa dos stories por causa dos tipos de ferramentas que o Instagram traz então como os filtros e coisas assim a gente tem um público muito mais jovem o Facebook antigamente ele era a primeira rede social então primeira rede né do grupo então automaticamente tinha muito vínculo muito engajamento todo mundo viu a novidade tava gostando mas o que que aconteceu quando surgiu o Instagram automaticamente as coisas começaram a mudar no Facebook principalmente em relação ao algoritmo porque sabemos aqui que o algoritmo é um código né tanto do Instagram quanto do Facebook que vai fazendo as coisas funcionarem como uma engrenagem né então a gente sabe algumas métricas do que que acontece com o tempo quando aconteceu quando aconteceu essa troca de algoritmo no Facebook automaticamente ele parou de entregar mais os conteúdos orgânicos que são os conteúdos não pagos é a postagem que as páginas fazem ou que você faz né então o que que aconteceu o público começou a ter querer mudar a diária né querer mudar diária espera aí que essa rede social não tá me ajudando e aí automaticamente o pessoal começou a migrar as marcas também migraram pro Instagram e aí o Facebook ele virou uma rede social mais de interação em relação a dinâmica de entretenimento vídeos ou post pra você recompartilhar ou marca aqui sua amiga coisas assim né então assim o grande problema que aconteceu nessa forma de um modo geral foi que as páginas começaram a ter menos alcance e automaticamente o Facebook mudou o algoritmo e aí ele começou a entregar mais conteúdo que os seus amigos postavam e não que a página postava então se o amigo não compartilhasse alguma coisa da página você automaticamente tinha uma baixa no seu engajamento e aí automaticamente que as marcas falaram não, não quero mais ficar aqui não acho interessante aí o pessoal começou a negar mais pro Instagram então o Facebook é uma rede social potencial ainda é potencial mas ela é potencial quando você paga pra aparecer né quando você faz mais anúncios já o Instagram ele ainda te dá algumas vertentes pra você aparecer de forma mais gratuita que são as hashtags marcar o local algumas estratégias em geral mas infelizmente o Facebook ele acabou virando mesmo uma rede onde ok tem o meu Instagram e atualiza o Facebook por atualizar caso algum cliente vá lá né porque se você não estiver postando anúncio ele não entrega e até em um curso que eu fiz um dos professores dele era uma pessoa que trabalhava dentro do Catraca Livre que é uma página que tem mais de um milhão de likes no Facebook e ele abriu a página pra gente e assim um milhão de likes e o alcance no orgânico não pago tava em 10 mil pessoas então ou seja de que adianta né 0,01% ele entrega o resto ele não entrega então realmente é pra gente entender que assim você precisa colocar dinheiro em algum momento né entendi entendi então quer dizer que tipo assim de repente o jovem empreendedor ou não só a questão do jovem o cara que tá começando a pessoa que tá começando o homem e mulher que tanto faz ele tá começando um negócio você recomenda muito uma ação com força em cima do Instagram e de repente a pessoa tá com um budget limitado ali tá com pouca grana você recomenda então o uso do Instagram de repente pra pra engajar pra tentar começar a buscar novos seguidores consequentemente o seguidor pode ser uma venda fechada dependendo do que a pessoa trabalha então você recomenda pra pessoa que tá iniciando uma boa dica de repente é começar com o Instagram já? Na verdade você tem que começar com todas independente dessa questão de entrega ou não porque o seu cliente ele pode te procurar no Facebook se você falar me segue lá nas redes sociais quando ele for buscar ele pode te buscar no Facebook quando ele não te achar lá ele vai ficar mostrado então o ideal é que você esteja em todas pelo menos essas que tem mais usuários que seriam o Instagram e o Facebook e aí automaticamente você pode replicar os conteúdos em ambas mas sim o Instagram como ele tem mais chances de você ter um alcance melhor em orgânico é muito legal que você possa produzir um conteúdo e se dedicar bastante dentro do Instagram no Facebook normalmente até mesmo eu o que eu faço eu acabo colocando a a publicação só pra ela replicar lá entendeu então é um pouco isso entendi mas meio que nada também nunca vai substituir não sei né nunca nunca vai substituir um bom e velho site também né pra pessoa poder se interar de todos os conteúdos então você pesca a pessoa por uma rede social e a pessoa se informa um pouco melhor de repente num site essa logística que funciona sim normalmente o usuário eu trabalhei um tempo com experiência do usuário e normalmente o usuário ele quer a praticidade é muito mais difícil você por exemplo falar pro seu usuário vamos dizer assim você faz um stories e você fala vai lá e clica no link da minha bio que é o link isso é muito mais fácil pro seu usuário fazer do que você falar pro seu usuário olha vai lá digita escola escolarivers.com.br ele vai ter que abrir o navegador ele vai ter que digitar o Escola Rivers então num fluxo geral é legal você ter um site obviamente dependendo do que você precisa se você precisa de um que preencha um formulário ou algo do tipo mas saiba utilizar bem as suas estratégias né o que você pode fazer ah eu vou no meu Instagram tem praticamente tudo que eu tenho no meu site então eu vou falar pra ele no meu Instagram e ele vai ser direcionado pro site em algum momento ou não eu vou passar meu site primeiro mas é interessante que sim dependendo do seu segmento você tenha um site não só pra isso mas porque quando a gente faz anúncios né e aí eu já falo sobre anúncios dizendo pra não fazerem anúncios junto com o aplicativo que tem lá promover porque isso vai comer o dinheiro de vocês e é a maneira errada então existe uma maneira certa de fazer os anúncios nas redes mas automaticamente quando você vincula pra pessoa ir pro seu site existe uma técnica dentro desse gerenciador de anúncios que a gente utiliza no Facebook que é um pixel que nada menos é do que também um código que ele rastreia e aí você consegue fazer ações de remarketing pra reatingir as pessoas que entraram no seu site então putz essas pessoas estavam interessadas elas não compraram e aí eu vou né então é interessante que essas pessoas possam voltar no seu site e pra isso você precisa ter um site pra fazer esse tipo de anúncio não tem como você fazer um anúncio sem site então se você recomendar o que você tem que ter site Instagram e Facebook é o mínimo no mínimo entendi é fora meios de contato também né um e-mail e um telefone ou WhatsApp pelo menos né também tem que entrar em contato tá beleza a gente entendeu sobre o poder que a ferramenta tem pra buscar os peixes vamos dizer assim pra fazer as pescas aí pra gente conseguir novos seguidores a gente acredita que o novo seguidor já é um potencial cliente um potencial seja lá o tipo de serviço que você tá prestando né temos então um site de repente ou o próprio Facebook ou o próprio Instagram pra pessoa já conseguir entender obter mais informação sobre o seu produto aí a grande questão é existe algum segredinho na postagem beleza tem que postar coisa então imagina a pessoa que tá aí vendo a live agora entendeu beleza eu entendi o poder Instagram mas o que que eu posto né então vamos voltar por exemplo do tatuador do dentista sei lá de repente tem alguma produtora de games aqui tem alguns alunos meus que é tem alguns alunos meus aqui que é artista digital escultor 3D etc o que que a pessoa posta como tem algum texto alguma maneira alguma redação pra colocar ali um descritivo pra abarager o público hashtags existe algum número específico o que que é a arte que a pessoa vai postar ali o que que a pessoa deve postar é o que eu sempre falo assim né se a gente for falar sobre artistas é interessante que você coloque também no descritivo da sua arte né que seria a sua legenda é um pouco do seu processo criativo não poste sua arte com um milhão de hashtags sabe as pessoas ainda tem essa tendência de achar que as pessoas não leem legenda mas tem muita gente que lê legenda né então é interessante que você escreva um pouco sobre o processo existe sim algumas formas de você criar uma métrica pra você criar certinho a sua legenda nesse caso é o AIDA quem procurar mais sobre isso vai conseguir entender um pouco melhor eu dou isso também no curso que é pra você gerar atração desejo e a ação no final né pra pessoa tomar uma ação se ela vai te seguir se ela não vai te seguir se ela vai comprar de você mas eu acho que o mais importante antes disso tudo é você precisa produzir conteúdo relevante que não seja só venda não adianta você ficar postando só produto 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 ou mande orçamento mande orçamento compre de mim não as pessoas querem o que? querem saber mais sobre o seu processo criativo as pessoas querem saber como que você faz isso no 3D por exemplo as pessoas querem saber como que você conseguiu tantos clientes sabe ela quer saber sua história ela não quer só saber o seu produto então é interessante que você sempre crie conteúdo relevante em relação a isso pra que as pessoas também tenham essa BFF persona que eu falei antes no feed não só no stories pra que ela crie um vínculo com você com a sua marca enfim de um modo que assim você produz um conteúdo interessante depois você bota mais outro conteúdo e aí depois você vende usa um pouco também da sua experiência a gente não fica puto quando fica aparecendo o mesmo anúncio várias vezes então é um pouco essa métrica não adianta você só postar compre de mim compre de mim compre de mim não o que você fez por mim pra eu comprar de você então é um pouco essa lógica que a gente trabalha pra realizar uma boa legenda ou pra trabalhar dentro de um o que você vai postar qual o planejamento que você vai fazer entendi entendi isso faz tanto sentido porque às vezes me parece que o seu cliente às vezes ele te entrega uma aula de marketing ali ele tá te dando uma indireta por exemplo quando eu recebo o pai ou mãe de aluno aqui que tá querendo saber um pouco mais sobre o curso as perguntas que eles fazem às vezes eu me questiono se em nenhum momento de como que a pessoa descobriu isso não tava claro em algum lugar eu não sei se a pessoa tava com preguiça de ler tudo lá e ela já viu um whatsapp ele já pegou deixa eu clicar aqui depois eu pergunto ou se eu não sei se a pessoa realmente ela maratonou todas as minhas informações ficou faltando alguma informação e a pessoa foi me procurar beleza que no final das contas tanto faz que a pessoa clicou ela fez o que eu queria quer entrar em contato comigo mas às vezes eu fico meio que medindo isso aí tipo do ah mas é que nem você falou processo ah mas eu entendi que você dá aula de games aí o que que é isso o que que é o que que é aula de games você vai ensinar o cara como é que ele faz artezinha o que que é entendeu então de repente tá faltando algum vídeo explicativo com um pouco da minha cara com um pouco do programa com um pouco disso com um pouco daquilo tá faltando aí de novo o público não sei se eles vão ter interesse ficar vendo um vídeo de 20 minutos de duração entendeu então de repente algo jogo rápido um minutinho tentando explicar né então às vezes me parece que o cara ele já tá ali inconscientemente me entregando assim do tipo eu mesmo me dando um tapa na cara assim fica atento você tá vacilando com essas informações aqui né essa pessoa esse pai do aluno foi te procurar mas quantos que não foram te procurar porque não encontraram a informação né então aí que eu começo de repente a encontrar alguns furos né e realmente gente é extremamente importante você ter assistência de uma de um profissional como a Talk2You é né como Priscila então de repente uma assistência você contratou serviço pedir alguma dica uma orientação fazer o curso etc né acho extremamente importante eu acho que falta 10 minutos aí eu queria pedir algumas perguntinhas rápidas e saideiras aí queria saber de repente a gente falou muito sobre Instagram Facebook um site de repente as informações você acha que o YouTube em algum momento agrega alguma informação dá pra você uma rede falar da outra e de repente tem alguma informação que vale a pena você fala olha vê esse vídeo do YouTube já tem tudo explicativo ali e tal você acha que o YouTube ele agrega alguma coisa sim né ele trabalha ali como uma hospedagem de vídeo né é claro que um YouTube corporativo de uma empresa ele não vai ter vídeo toda hora depende muito do seu objetivo né então a empresa se hoje agora vocês entrarem no YouTube da Fiat vocês vão ver que ele não posta uma vez a semana né então pra marcas o YouTube acaba virando uma galeria um local onde você pode encontrar vídeos enfim mas se você for trabalhar mais voltado a você profissional você com o seu objetivo e de uma forma geral ele é muito interessante pra que você comece a crescer lá também né e cada rede social funciona de uma maneira o Instagram tem o algoritmo dele o Facebook dele e o YouTube dele então é bem que quando a gente fala prazer pro YouTube o YouTube também é frequência né então se você não posta uma vez na semana o YouTube para de entregar o seu conteúdo pra os seus inscritos então tem todas essas coisas né tem que definir o que que é interessante putz será que eu vou me dedicar no YouTube e vou focar nisso ou não acho que dá pra eu trabalhar no Instagram no IGTV já que já é minha potencial rede eu não vou ficar perdendo muito tempo dedicando a mais uma rede social né mais o YouTube então definir dentro da sua estratégia o que que é melhor se você realmente ó ok vou produzir conteúdo no meu IGTV é isso que eu quero ou não meu foco é crescer no YouTube eu quero crescer mas como marca é essencial ter pra que você poste algum videocase ou pra você enviar um vídeo ou pra pedir um depoimento deixar um depoimento bacana enfim é engraçado porque cada rede social tem uma forma de ser trabalhada pra cada nicho cada tipo de de pessoa cada uma tem uma regrinha uma empresa uma marca sim sensacional entendi e aí tipo eu fico imaginando assim né tem existem nichos que você trabalha que eles são relativamente fáceis vamos dizer assim pra você vender numa imagem né você faz uma artezinha lá quadradinha pra colocar no Instagram e ali é fácil então você imagina lá por exemplo a própria escola então as artes que os alunos fazem são excelentes cases o pessoal vira e mexe e comenta e tal vamos dizer assim eu não tenho tanta dificuldade assim pra mostrar e provar o que que a gente faz aqui se tem qualidade ou não mas eu fico imaginando coisas que são mais abstratas né que não é uma coisa tão nítida um artista pá o artista pá faz aquela arte linda lá tal mas imagina por exemplo uma psicóloga como é que ela vai provar através de uma arte de uma postagem de uma hashtag né que ela eu não sei se ela precisa provar que ela é boa nisso mas na verdade chamar atenção fazer um engajamento quando você quando cai uma bocha dessa no seu colo lá na top to you caiu um case desse aí a pessoa tá pedindo ajuda justamente assim do tipo meu eu não sei como chamar atenção o que que vocês publicitários e designers o que vocês fazem vocês fazem uma pesquisa de mercado o que que esse público procura tal o que que é o certo começar a fazer quando cai esse tipo de coisa no colo de vocês é quando inicia né de qualquer forma ou quando o cliente entende que ele tem a necessidade que ele precisa startar a gente faz um benchmark marketing que a gente fala o que que é né você estudar a concorrência fazer algumas pesquisas ver o que que tá acontecendo pra que automaticamente você saiba o que que os seus concorrentes estão fazendo e o que eles não estão fazendo que você pode fazer então a gente já começa por aí então sempre tem um estudo de case de marca pra que a gente saiba como a gente pode interagir nas mídias depois disso a gente entende a linha beleza que a gente vai fazer qual o conteúdo que a gente vai produzir como que a gente vai entregar esse conteúdo né pra que justamente a gente tenha de uma forma assertiva dentro do objetivo do cliente porque o que acontece é descai um cliente que ele não tem budget pra anunciar ele tem dinheiro pra contratar uma agência e começar um processo mas ele ainda não tem dinheiro pra anunciar a marca então a gente faz um tipo de estratégia pra que a gente alcance pessoas eu acho que é interessante até usar o case da Meire ela é uma pessoa que contratou a agência que tá trabalhando com a gente mas no momento ela não tem essa verba pra anunciar e a gente tá fazendo várias estratégias orgânicas gratuitas pra que ela tenha esse vínculo e ela tá agora graças a Deus tá dando super certo e as visitas no perfil dela estão muito grandes né então é um pouco essa questão qual é o objetivo do cliente ele pode investir dinheiro agora ou não ele não pode investir né tem o outro cliente que preferiu em vez de anunciar ir atrás de influenciadores e converteu em venda então a gente consegue construir de acordo com o objetivo dessa empresa enfim quem fizer essa contratação definir qual tipo de estratégia a gente pode trabalhar porque a gente também agora já tem um pouco de background e experiência de outros clientes do que já aconteceu pra que a gente possa realmente fazer um trabalho efetivo né mas só de estar na rede social já aconteceu de um cliente que também não tinha verba pra anunciar tava trabalhando com a gente mas só o fato dele entrar na rede social a família descobriu o que ele fazia porque ele não postava ele não falava nada ele não tinha nada lá e a gente ficou com vários clientes orgânico então assim foi um trabalho nosso tecnicamente foi um trabalho nosso de criar a identidade e tudo pra ir posicionar mas era algo que ele já poderia ter feito sozinho então às vezes vem alguns insights no meio do processo né mas de uma certa forma assim né seria o benchmarking de fazer o estudo da concorrência definir uma linha definir estratégia e startar porque a hora que não der certo a gente vai mudar de novo a gente vai ajustar tudo de novo e vai refazer tudo de novo né um pouco essa diferença do que você faz sozinho pro que você faz com uma agência entendi sensacional queria ficar mais tempo falando mas a gente tem três minutos eu tô com medo do Instagram ali fechar a porta na nossa cara aqui antes que isso aconteça gente antes que isso aconteça a gente tem três minutinhos aqui pra despedir de vocês quero agradecer todo mundo aí quem quer saber mais sobre isso eu quero que vocês comecem a seguir lá Priscila então segue aí Talk to Priscila tem a agência Talk to You Talk to You School vamos conhecer os projetos dela entre em contato caso vocês tenham alguma dúvida pode me chamar aqui no direct também qualquer coisa eu repasso o contato não tem problema é só a gente tá todo mundo junto e misturado aí muito obrigado de verdade aí gente valeu Vini valeu Meire valeu Rael tem uma galera aqui legal Matheus sensacional gente Vinícius Zavo Nicolas Mala gente é isso brigadão quem quer de repente mais uma live dessa aí só pedir manda lá que a gente pode marcar um round 2 aí e prosseguir outros assuntos aí qual vai ser a próxima live a próxima live vai ser segunda-feira 8 horas da noite com o Luiz Silvester ele é dono da Wild School que é uma escola de inglês então a gente vai falar muito sobre a prática do inglês na quarentena dá pra você praticar e melhorar a gente vai ter outras aí ter essa quarta-feira voltada pra áreas de games a gente vai falar muito sobre esse tipo de coisa tá então dá uma olhada aí nas postagens da Rivers tem bastante novidade lá beleza promoções e temos uma última novidade tem um minuto tem que correr a novidade da Rivers é o Magna galera então pra quem tá com problema de verba estamos em quarentena né conta vai apertando por apenas R$ 49,90 galera vocês têm acesso a uma plataforma de cursos online que falam do que? um tema diferente por semana com três videoaulas e uma live falando sobre esse tema então o tema dessa semana por exemplo foi o roteiro já corre lá que tem um monte de vídeo sobre roteiro beleza semana que vem vai ser desenho e observação você que não sabe desenhar dá pra aprender beleza gente muito obrigado obrigado Priscila tudo de bom muito boa sorte pra nós é isso gente bom final de semana fiquem em casa e lavem as mãos e comam todos os legumes valeu e aí e aí e aí e aí Obrigado.